Estou aqui pra falar pra vocês que eu tô sem conteúdo pra fazer no canal, sim, as ideias acabaram Tava com um monte de ideias quando não tava com o celular, só que eu esqueci a maioria delas Então vocês podem, por favor, me dar ideias aí nos comentários desse vídeo Sei lá, pode ser de TSRP, talvez o Gorebox que eu vou instalar no lugar do meu Minecraft Porque meu Roblox tá travando também, viu? Tá travando pra um caramba Então eu vou ter que desinstalar o Minecraft dessas versões mais novas e baixar lá Tipo, as versões mais antigas, tipo a... O Mastercraft, por exemplo, vou ficar com o Mastercraft E eu vou baixar lá o Gorebox, e eu acho que vai rodar, viu? Esse celular não é tão ruim não, ele é bonzinho Tô jogando aqui Sonic Dash É... do Roblox, como vocês podem ver Eu não jogo Sonic há muito tempo Vocês querem Sonic 2 aqui no canal? Agora deu ideia, hein? Agora vocês me derem ideia sem querer Eu me dei ideia sem querer Vocês querem Sonic 2 aqui no canal? Ou Sonic 1? Porque eu não posso dar... Da... Da... Segunda fase Se sim, tem... Olha o lag, mano Tem que ficar olhando pra baixo Sucumbido Vou pegar o Tails Morreu Ó Tails, tô legal, hein? Tails, tô legal nesse jogo Sonic Dash Beta Acho que o projeto foi até abandonado Como é que faz pra voar com o Tails? Oxe, que bizarro Oxe O Tails tem um pulo triplo O Sonic tem um duplo Caramba Ele não é tão rápido quanto o Sonic Mas ele tem a vantagem do voo Olha o Sonic, ele me passou Ele não é tão rápido quanto o Sonic Mas ele pega uma velocidadezinha até A ideia não deu certo Hihi Roubei Ai, morri Oxe Vou passar por cima das águas Eu não ligo, não, viu? Vai ter esse anel aqui Pô Que isso? Tails bugando Olha ele Ele fica todo... O que que aconteceu? Tem outro Tails aqui Voltar pra trás Super Sonic Racing Corrida do Sonic Uh, uh, uh Meu Deus, véi Olha esse... Hashtag 1FPS Meu Deus, cara Meu Deus Mano, tá caindo, olha Sim Não, não, não Não Fiz besteira Mas Olha esse Sonic, mano Tá bem modelado, viu? No Roblox Olha, tem um caminho secreto Acho que esse aqui é o caminho do Tails Porque tem uma parte Um dia desse eu ouvi Que não consegue passar Vai pegar trouxa, viu? Eu acho que é pra pegar Não Não Vai se laçar Quem se lembra dessa tela Quem se lembra desse jogo Vai comentar aí Hashtag Zombie Bra Final 1 Tá Vou colocar aqui na configuração Tirar isso aqui Sai Ih, não tem grafo aqui não Errou Tá, o seu nível não dá pra ver Merda Só vou jogar, não ligo mais Ai meu Deus Só perdi a manha do jogo até Tá Aqui mostra Olha, tem um pedaio Sai Sai Supo, não ligo Tá, não ligo Tá, não ligo Tá, não ligo Brian's Burger Eu não lembro disso Eu não lembro desse mapa É, teve o Bidentinho mesmo Acho que eu tô falando besteira Pacote de grana ali Sai Pô Bina Mano, o que que é isso? Tá, vai que eu vou dar um tiro Holy shit Sei, sei, sei Deixa eu jogar E aí Sai fora Morre 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 Corre Tem nada na mão Minhas mão aqui Isso aqui me lembra certo Esse aqui é o Contextract do Roblox Não tem sangue, isso é bom Eu vou lá Crianhas e trigo Não consegue um gato Eu acho Eu vou lá Eu vou lá Eu vou lá Eu vou lá Peguei É o pacote de ponta Já quero dinheiro Puxa a vida Socorro, socorro Eu Aí sim Sai Sai Fica com o M9 correndo Porque é assim Ela é mais levinha Agora eu só preciso De um local sniper Tipo isso Cara, eu sou um merda na mira Que eu vou te contar Mirei certinho Tô com a camperana aqui mesmo Tô com a camperana aqui mesmo Então deixa Não tem nada Não tem nada o caramba Olha lá Safado Acertei ainda Acertei Mataram Que isso Para de correr mano Nossa, matei ainda Segura aí A granada Otário Esse foi o vídeo galera Espero que eu vou falar Nossa Espero que eu vou falar Nossa Isso Que isso Obrigado.